E hoje a bola vai rolar pela Copa do Brasil. Vamos ver quem enfrenta quem mais tarde, na noite desta quarta-feira. Vamos lá! Red Bull vai jogar hoje contra o América Mineiro. Jogos de ida, viu? Independente vai jogar contra o Paissandu. O Galvez enfrenta o Rio Branco, do Acre. Tem mais. Comercial enfrenta o Joinville. O Dom Bosco joga contra o Nacional do Amazonas. Hoje o Campinense enfrenta o Cruzeiro. Sampaio Corrêa e seu jogo de volta. Enfrenta o Inter de Lages. E ontem, hoje tem mais um. Bragantino garantiu a classificação para a próxima fase. Ganhou de 2x0 do Brasília. Exatamente. E hoje lá no Raulino de Oliveira tem Flamengo diante do Confiança. Confiança venceu por 1x0 no jogo de ida e hoje o time pode até perder por um gol de diferença, né André? Isso. 1x0? 1x0 para o Confiança. Não, se perder por 1x0, decisão nos pênaltis. Se o Confiança perder por 2, a 1 dá confiança, porque ele marcou fora de casa. Então por um gol. É, ele pode perder por um gol desde que marque. Isso. Desde que marque. Então, e tem a vantagem do empate. Mas eu acredito que o Flamengo é favoritaço. É, lembrando que o Alan Patrick disse que não seria uma surpresa se o Flamengo fosse eliminado. Para mim seria sim uma surpresa. É, esse discurso é mais para respeitar o adversário. Mas já deu, né, esse discurso, Alan? É, mas não vai ser normal. O Flamengo é o favorito, ele tem a obrigação de ganhar. Ah, o Confiança pode ir lá e conquistar a vaga? Pode. Dentro do futebol isso já aconteceu várias vezes. Mas a obrigação é do Flamengo pelo investimento que ele tem.